Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, eu estou aqui em São José do Serrito com o seu Enio Barbudo. É assim que ele gosta de ser chamado, estamos na propriedade dele. Carne na lata, charque, doce de figo, esses doces de compota igual antigamente. Marmelada na lata, como é que é? Na madeira também, né? Na caixinha. Ele está tentando mostrar uma traíra para nós aqui. Olha que bonito que é a propriedade dele. Já vamos conversar com ele, hein? Nunca fiz o financiamento. Nunca fez o financiamento. Então me diga uma coisa, boa tarde. Como é que é o nome do senhor? Me conte aqui, bem-vindo. Enio Ortiz Figueiredo, do Grêmio. Ah, Zé Umfero. Escute, que localidade que é essa? Nós estamos no antigo passo da Genuária, que ligava serrito a larga, que vinha no munho da Horacília ali em cima. Como vocês estiveram lá, não. Ah, tá. Era o primeiro munho que vinha trigo e fubá. O senhor se criou aqui, seu Enio? Eu se criei. Como é que era a vida aqui antigamente? O tempo do pai, da mãe? Era tudo na base do cargueiro, da carroça. Daí levava os porcos para o mercado, ovelha, charque, mel, cera. Como é que é? Quanto que é a terra do senhor aqui? Qual é a área? Era 40 arqueiros e saiu 7 para a PCH João Borja. Então aí o senhor fez uma, como é que eu vou dizer, PCH, é uma hidrelétrica, é isso? É hidrelétrica. Tá. E aí o senhor, quantos anos o senhor está hoje? Eu estou com 67, sou 19 do 10 de 55. Ah, Zé Umfero. O único remédio que eu uso é dois dedinhos de pinga, todo dia. Remédio nenhum. Deita e durma. Pois é, e o senhor está levando a vida assim, bem igual antigamente, né? Não, e outra coisa, com essa idade ainda faço três vezes sexo. Pode chamar a mulher aí. Pode chamar a mulher aí. Eu vou confirmar com ela. Não, tá falando. O senhor falou, tá falando. E escute, e... Nunca quis ir para a cidade, nunca convidar o senhor. Não, o negócio é o seguinte, o cara está no mato, e lá a cidade ver ronco de carro, o que eles têm lá, eu tenho aqui. Energia, luz elétrica, friso, geladeira, telefone, um friso eu guardo sujo aqui, tem um chiqueirão de porco, tem ovelha, tem o gado, vou fazer o que na cidade? Se o senhor não tivesse luz, nem ia fazer falta. Não. Porque a carne o senhor guarda lá também. Guardamos, tem uma linha de mostra. Nós vamos mostrar, nós vamos mostrar. E você vai comer também. Vamos, vamos comer. Olha só, Miki. O senhor estava me contando umas particularidades do charque, que é uma coisa assim que eu escutei pouco até hoje. Não, nós fazemos a manta, fazemos... O senhor falou que tem três tipos de charque. Sim. Me conte um pouco disso, que até para os novos saberem... A manta a gente começa no pescoço e vai até no quarto, costela, faz a manta. E daí, se quer fazer só do quarto, pendura o quarto e torneia. E daí... Escute qual que é a largura. Até que isso é importante, não é registrar a largura, o tamanho, não tem? É o tamanho, se a vaca é grande, é grande. Se é menor, é menor. Faz a manta, né? Quantos dedos tem essa manta? A gente faz mais ou menos, vai dar... Três dedos, começando no pescoço até no quarto. Ah, tá. E daí, aquele tamanho. E daí, você salga e pendura aqui na vara, né? Tá certo. Na vara, como assim na vara? Daí você amarra lá. Ali fora, a gente fica duas furquinhas e põe uma vara de pinheiro, para ela não ficar encostada, para daí o solo curtir a carne. E o sereno. Olha só. E o senhor mora na veira de rio? Pesca muito? Pesca. O que que tem aí de peixe? Praíra, cascudo, jundiá, lambari, tambati, tem um monte de peixe. Olha lá um pato selvestre que vem do lado, do rio lá. Olha gente, esse é um pretão, vai? Esse é um pato selvagem. Esse é um pato selvagem. Olha lá onde eu luto. Aham. Aquele é um lote de pato selvagem. E o outro está ali. Aquela, e tem ninho que não foi, né? Aham. É feliz aqui nessa vida? Olha, eu vivo com salário mínimo, né? Deita e durma e deixa a vida me levando. Ah, o senhor estava falando uma particularidade. O senhor é um homem que nunca usou banco na vida. Nem pra sentar. Mas o homem é vera mesmo. Nunca fiz o talão de cheques. Nunca. Financiamento, nada. Comprava e vendia. É a calma. Só pela, só pelo bigode. Não, comprava e, né? Então, então o senhor, homem que nunca usou banco na vida. Não, vou lá porque tem que pagar a luz e pegar o... Pegar o salário mínimo. Pegar o tenerinho da Dilma aí, ó. Olha aí, gente, ó. Como é que o senhor vivia antes de se aposentar? Era do que que era a sua renda? Eu vendia gado, comprava, porco, galinha, ovo, queijo, de carroça de acavalo. Feijão. Então, tava muito feijão. O senhor pegou o sistema, o sistema bem antigo, que era tudo braçal? Sim, sim. Foi comprar tratouro faz dez anos. Antes era tudo pescoço de boa e de cavalo. Olha só, gente, tamo aqui no mar. Olha só. Tem chego na casa do cidadão que tem porco, tem milho. Esses aqui eu quero fazer salão em dezembro. Ah, tá. Três porquinhos aqui, ó. E são três porcos. E principalmente esses aqui são porcos mais antigos, né? Que raça que é isso aqui? Esse é o Doró com porco preto que meu pai comprou do pai dele. Isso faz quarenta anos. E o senhor ainda tem a raça? Tem, tem. Olha só, não. Olha lá. Comprou do meu pai ainda. Tem uma mula? É mula ou é burro que o senhor tem? Mula. O senhor em si é mula ainda? Sim, sim. Tem uma pra criar já aí. Essa aqui tá pra criar, tá fechada já. Aqui tem que precisar fazer uma carne, chegar um aí. Ah, tem mais uma turma aqui, ó. Quer comer um leitãozinho, tem aí, ó. Uhum. Aqui tem dois cachaçinhos. Olha aqui, ó, pessoal. Viu? Coisa boa. Então o senhor é o homem do estilo antigo, né? Porque o senhor anda em mula ainda. Anda, tá ali a bosta. Pois é, filmei ela. Não, não, não. Tá lá. Tem oito formas de altura. Boa nas cavalgadas aí. Seu, seu, N o barbudo. Isso, tá. O senhor deixou de cortar a barba há muito tempo? É, faz uns seis meses. Ah, faz... É o fero, ó. Você notou que eu moro em cima do morrinho aqui? A casa é em cima do morro. Essa casa é bem em cima, né? É em cima do morrinho ali, né? O primeiro morador é lá que tá aqui, Espinheirinho. Daí ele achou uma panela de dinheiro. O João Pedro Arte. O João Pedro Arte? É. Fica tudo, pai. O que é uma panela de dinheiro? Me conta essa história, porque... Eu até tenho as moedas ali. Eu achei minha também. Ah, o senhor achou uma? Eu tenho as moedas ali. O que é uma panela de dinheiro para o pessoal novo financiar? Era um pote de barro dos índios, cheio de moedas antigas. Até tem ali. Eu tava fazendo a roça lá e... Daqui a pouco amarelou. Daí que eu consegui comprar os terrenos, hein? E você mostra as moedas ali, não é? Deixou um pouquinho para a amostra. Deixei um pouco. Quem trocou para mim foi o padre Antídio. O senhor trocava a moeda pelo dinheiro, no caso. Aí ele levou e disse, ô filho, 10% é meu. Levou em São Paulo e vendeu lá. E trouxe moeda por moeda. A pedauncinha, a estrelina. Conhece a estrelina? Não. Tinha garfo de ouro, faca de ouro, cálice. Daí deu para vir comprar 40 aqui em terra. Olha só. E o senhor não viu assombração? Não, senhor. Nessa panela? Eu estava capindo, né? Achei de dia, né? Ah, tá. Que hora que o senhor achou? Ah, era umas 6 horas da tarde. Estava finalizando o dia. Só. Daí o senhor estava capinando? Capinando e... De repente puxou? Puxei e veio aquele pote. Bah. Olha, a primeira pessoa que eu encontro que achou uma panela de dinheiro foi o senhor. É verdade. Olha só. Ó, uma cobra aí. Por um de cobra. Olha só que bonito aqui. Olha. Mostre para ele os doces. Achei dele que achou que era um doce. Achei de riqueza. Ele já estava rico. Ó, para o coelho. Ah, eu quero mostrar aquela guampa. Depois me traz essa guampa aí para não mostrar. Uma guampa é fruto? Não, tem uma guampa trabalhada ali. Não. A carne na banha. Olha só. Essa foto aqui... Quem que é a senhora? Só um pouquinho. Se apresente para nós. Como é que é o nome da senhora? Eliette. A senhora se criou aqui nesse lugar. Eu criei em Capão Alto, né? Ah, a senhora é capontense que nem eu. É. Lages, né? É. Hoje, antes era município que pertencia ao município de Capão Alto. Agora hoje o município pertence ao município de Lages, né? Entendi. Daí foi desmembrado, né? Uhum. Essa aqui, essa família, essa foto que foi tirada na Áustria. Família do meu pai. Aí, por causa da guerra, uma família veio e a outra ficou. Essa família ficou lá e essa família veio. Tá. Esse aqui era seu bisavô, tataravô? Coincinho mais que isso. Como é que eu digo? Como é que eu digo? Acho que era tataravô, né? Tataravô. A minha avó é essa aqui, ó. Tá. Vou aprovar o processo. Essa aqui é a mãe da minha avó. Essas, é, ficaram lá na Áustria. Tá, me conte uma coisa. Qual é que era o sobrenome dela? Gritz. Na época era Grit. 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 Como que escreve? Hoje, Gris. Gris. É. Família Gris, na Áustria. Isso há quantos anos atrás, mais ou menos? Sei, sei. Meu pai morreu com... 88. Quantos anos o pai morreu? Em 84, né? O pai nasceu do Brasil. A mãe dele veio com 9 anos de lá. Família Gritz. Sabe a região lá? Eles nunca falaram. Só é a Áustria. Não. Só a Áustria. Esse pessoal, ele veio... Fugido da guerra. Fugido da... Primeira guerra. Pode ser a primeira guerra mundial, né? Provavelmente. Fugido da guerra, viajaram de navio. Não sei quantos dias por água. Ah, que relíquia, hein? O Juarez deve ter essa foto, eu acho. Não sei. Que foto mais bonita, hein? Deixa eu tirar uma foto. Essa aqui é reproduzida, né? Porque já foi... Mas é importante não registrar... A senhora me contar isso aí que... Você imagina a sua... A sua origem, né? É de lá. De lá. De lá. Deve ter família lá ainda, gente. Que a gente nem sabe. Com certeza tem familiar seu lá, parente. E nem sabe, nem sabe. Nem só, hein? Aqui o que é que temos? Aqui é meus doces. Esse aqui é mel, abóbora. Calma, só um pouquinho. Mel, aquele mel da abelha que nós estávamos mostrando lá. Abóbora. Abóbora. Figo. Figo. Esse aqui é araçá. Geléia de pera. Pá. Pera. E esse aqui é o... Daí é a marmelada de pera, né? E assim as conservas que se faz aqui. Tudo na propriedade. Tudo produzido aqui. Tudo. E aqui é o licor da mora. Olha só. Aqui é uma... Cebola. Cebola. Feijão de vagem. Cenoura. Esse aí é gila. Ah, esse aqui é doce também. É. Gila. Eterraba. Aham. Pêssego. Doce de pêssego fatiado, assim. Olha só. E rico. Então. Nossa, mano. Que show, hein? A tua mulher comeu doce lá. Que a mulher fez. Olha só. Vamos ver o homem da panela de dinheiro aqui. Deixa eu mostrar a carne aqui. Olha aí. Fiquei com as moedas. O que que é estrelino? O senhor falou estrelino. Tem aqui? Não, não tem. É, quem achou pra dar o dinheiro. Saiu rico. O homem ficou só com as moedas. Não, não. É? Mas o povo não estava fazendo estrada. Achou e ele ficou com as moedas. Ó, a carne na banha. Carne na lata. O homem chegou lá e estava só relampando essa. Ô, dona Elieta, como é que faz a carne na lata? Ó, essa aqui é a carne na banha, ó. Tem que fritar, né? Na caldeira, lá no panelão. E depois guarda aqui, ó. Quanto tempo dura aí uma carne? Essa já tem um ano. Essa tem um ano. Um ano? Quer experimentar? Ah, eu queria que a senhora esquentasse. Não, porque nós estamos filmando aqui até pra mostrar pro pessoal a carne da lata. Só um pouquinho, uma prova pra nós, tá? Não precisa muita coisa, né? Só pra filmar. E esse armário aqui? Me conte. Isso aí foi feito em 68. Olha só que bonito esse armário. Esse rádio aqui é novo, né? É isso. Ele representa... Ele representa... Mas eu tenho muito ego aqui, ó. O senhor tem? Olha aqui, ó, gente. Olha que bonito, hein? É. Dá de fazer duro, mas dá de fazer mula. Ó, o homem da mula aqui. É, isso aqui no caso é de cortar, ó. Essa aí é a marmelada, isso? Essa aí é da de cortar, ó. Olha isso. É marmelada? Uhum. Isso aqui é pera. Ah, de pera. De pera. Deixa eu comer só um pedacinho. A dela sai, ela fica um pouco ácida. De marmelo, já gastemos tudo. Corte pela cima. Isso aqui é... Olha só. Pessoal, é do canal aí, ó. Se inscreva no canal, que aqui tá cheio de vídeo assento. Aqui é muito bom. E é de filhos. Hum. Hum, muito bom. A morinha que você usa é qual? A nativa, ou essa morinha? Nossa, né? Pessoal, come mais um pouquinho. Essa do mato aí, fazendo as cachaças. Dessa do mato nativa? É. Aqui, ó, companheira. Proimento desse aqui. Nossa, odeia da mãe. Olha aqui, gente, ó. Figo, né? A senhora... Só faz pro gasto. Você vende? Às vezes vende, às vezes, quando quer. Já tem pensado em comprar esse aí. É que é, quando... Tá. Quero mostrar aqui, ó. Isso aqui, esse aqui também é pera, ó. Olha aqui, ó, gente, ó. Aí, esse aqui já é, ó. É mais tipo... É tipo a reveilha, ó. Ô, seu Enio, a carne... A carne, ela é... Ela é... Como é que é? Você frita ela, na verdade, né? Pra guardar. Eu corto, sago e frito no panelão, quando tá no ponto. E nada fica na... Mas é minutos, homem. Não, pode esquentar, é. Olha só. Já tem que... Não, já tem que... Olha só, homem. Não, só comeu o sabor. É que ela já tá frita, né? É só esquentar. É só esquentar. O que o senhor disse que o senhor tinha antigo também? O senhor foi lá dentro? Tem um rádio ali. Ah, tem um rádio. Então vamos lá mostrar. Com licença. Aqui, ó, gente, ó. Tem um guarda-roupa antigo, ó. Esse aí tem 100 anos. Peraí, deixa eu ligar aqui. O sempre antigo. Olha só, gente. Escute, seu Enio... Bateria e a pilha. O que que o senhor escutava, assim? Qual é a lembrança que o senhor tem de... Do que que vocês escutavam antigamente nesses rádio? Gaúcha de Porto Alegre. Aqui da família. Meus pais, meus irmãos. Ah, é bom nós mostrar essa turma aí. Quem que é seu pai aqui? Minha mãe. O nome do seu pai, como é que é? Romulo Figueiredo. Romulo Figueiredo. Sua mãe? Neiva Ortiz. Ortiz é alemão, italiano? Português. Português. Aqui o senhor, né? É, isso aí. E o senhor tem três irmãs? É, três irmãs. Como é que é o nome delas? Alaíde, Leda e Vera. Elas são, assim, de 60 e poucos anos, que não é o senhor? É, eu sou o mais velho. Depois vem a Laíde, depois vem a Leda, daí vem a Vera. Ah, tá. Aqui é o senhor? É, e quando a gente era novo... Antes de achar a panela de dinheiro? É. Olha só. Olha que cheiro bom. Ah, o salame. Esse faz um ano que tá no frio. Manteiga, conhece? Manteiga. A manteiga, ela é batida, no caso, né? Sim, sim, sim. Pessoal, esse aqui é o salame. O senhor congela o salame por quê? Não, eu... Eu congelo... Porque nós só já vedo 50, 60 quilos. Ah, é bastante. De fumo na fumaça, de guamirim, daí põe... Hum... É um empate que se... Daí tem mais durabilidade, no caso. Não, e eu coloco... Ele não seca muito. Pimenta, alho, nanoscada, sal, cada 10 quilos, 300 gramas de sal, 100 gramas de açúcar, nanoscada, pimenta, alho... O senhor deixa no freezer pra ter mais durabilidade, no caso. É, pra ele não secar, né? Olha só. Pode soltar aqui. Ó, Vandri, vamos experimentar aqui. A carne dá... Um ano que tem. Gente, ó, e nunca foi na luz. Olha só. Tá ali dentro. Hum... Coisa mais boa. É que o Enio gosta. Pessoal, a carne... Às vezes não seca muito o salame pra fazer com arroz, com macarrão, né? Daí não seca muito ele, por isso. Se ele ficar fora, ele seca, né? Seca demais. Seca bem duro. Hum, entendi. É porque 50, 60 quilos é bastante, né? É, mas nós já repartimos com as filhas. E as filhas já se formaram? Não é, não. Uma é formada, a outra tá formando agora. É. Olha aqui, ó, gente. Um ano na lata, ó. Carne na lata, um ano já. E boa, né? Nossa. Muito boa. Como é que o senhor sabe esse ponto? Como é que faz pra achar o ponto? Eu... Vejo quando ela tá... Que a banha... Não tá burbureando mais, hein? Não tem água. Ele pode guardar a carne. Mas eu nem venço os rostos. Eu ia trabalhar lá. Ela trabalha lá junto com a mulher do prefeito. Ó, põe na mandioca. Você vê que já não... Uhum. Quer experimentar a batida? Eu fiquei curioso porque eu tenho muita muda de amorinha. Se eu souber, eu tinha trazido pra você. Tem feita. Você não vai falar se quiser passar. É assim, aquelas amoras pretas. Amora sem espinho. Sem espinho. Você colhe ela, dá cada amorona granuda. É, eu sei. Você põe a mão por tudo lado, não tem sentido. Mas eu já comi tudo aqui. Aqui é a cachaça? Cachaça. Então vamos procurar uma. É nativa, né? Isso. Nativa. Essas nossas do mapa aí. Aqui tem outra, mas daí já tá... Mais da amora, quero que você veja. Mas já tá no fim essa aqui. Eu faço lá que você fala de ameixa. Hum. Aqui já tá no fim. Eu faço também esses de cor de amora. Olha aqui, ó, gente, ó. Tchá de guavilhão. Tchá de guavilhão. Tchá de guavilhão. Tchá fica bom, né? Olha só, pessoal, aqui, ó. Eu guardo tudo aqui, ó. Isso aqui é de... O que que é isso aqui? Isso aí é de amora do mato nativa. Então vamos experimentar, vamos ver. É dispensa. É banho, é cilindro, é panela, é doce. Que bom que é. É bem... Chegou a visita. Bem docinha, né? O que que é que o senhor tava mostrando? Uma... Quanto que você vendeu ontem? 23. Ó, aqui é a dispensa. Aqui é a dispensa, com licença. A senhora abrir pra mim aqui. Olha só, gente. Isso aí é banho. Eu quero que a senhora me mostre o charque lá. Nesse celular eu não mostrei o charque. Olha só, gente, olha. O tamanho que é essa casa. Ela vem até aqui e daí daqui pra frente ela começa a emendar o galpão, ó. Essa vassoura a senhora compra ou a senhora faz? Eu compro. Tá. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui é o quarto da marafunga. Marafunga? O que que é marafunga? É lixo, velho. As coisas que a gente vai guardando, né? Uhum. Aqui tem um freezer. Ah, tem um freezer com tudo. Ah, daí o charque das mantas que ele falou. É. Daí eu fecho os pedaços e põe no quarto do freezer. Quando quer, tira... Daí ele tem mais durabilidade também, o charque. Isso aqui é um pedaço de quarto, pelo jeito, né? Uma carne de primeira. Um colchão mole, pelo jeito. Eu fui açougueira. Tá certo. Eu conheço um pouco. Mas a melhor parte do boi você jogava fora. Aqui a gente deixa o tom. Qual que é? As patas? Ó. É verdade. E o senhor faz o que com a pata? Rapa com água quente, que nem pela porco. Tira o clasco, corta. Joga no panelão. Ó. Torresma, pururupo. É a torresma. Ó, o torresma guardado, congelado. Tudo eu guardo. Tudo eu guardo. Aqui no cunhadinho pra eles verem aí. Ah, mas esse aqui é doido. Não come. Ô, seu Enio. Já acharam? O... O senhor... Conte o detalhe pra mim que o senhor tava falando do... Do... Do pé do boi. O final ali que o senhor... Você tira... Carneou, né? Uhum. Água quente, pela que nem pela porco, assim. E daí tira o casco. Corta. Hoje é fitinho. Você dorme no machado. Joga no panelão com água. Um litro de vinagre. A hora que você viu que sortou do osso. Derreta. Aí você pega... Tempero. Cebolinha. Amarra uma gota. Manguerone. Sarcinha. Deixa uns cinco minutos. Tira ali. Daí joga num pano. Coa. Sai aquele caldo. Numa bacia. Dali uma hora. Sal a gosto. Corta aquele queijo bem branquinho. Como é que é o nome disso? Geleia de Mocotó. Geleia de Mocotó. Olha só. Nós tinha açougue. Eu tenho canjica de trigo. Esse esquadro aqui. Esse aí é... Até porque a minha xe estudaram. Ah, eu vi que o senhor tem uns quadros lá dentro da escravidão. É da antiga também? É. Aqui tem os guardas da casa ali. Uhum. Uhum. Tem a sua gica de trigo? Feita no munho de descascarrois. Eu tenho uma filha que mora no Maranhão. Outra em Porto Alegre. Você só tá achando longe a sua filha em Brumenau. A minha mora 4 mil criaturas. Filmei, filmei. Eu quero mostrar essa guampa que o senhor tem aqui. Que ela é bem trabalhada, né? Isso é um detalhe, na verdade. Tempo do PSD. Em 62. Capaz, amigo. Que era uma guampa partidária. Meu... PSD. Olha, e ela atrapalha... Como é que é? Feita no próprio chifre. Uhum. Olha só. Olha só. Como é que faz isso aqui? O senhor que fez? Não, isso aqui é uma alemã. Uma alemã tinha nascido. Uma guampa do PSD. Como é que é? Era Arena e PSD? Era isso? Isso, Arena e PSD. Que eram dois partidos no Brasil na época. O DN. O DN. O DN era o PSD? Não. O PSD e o DN. E o DN. O PSD que virou MDB, nhenhenha, depois? Ah, tá. Era do tempo dos Bornaus, né? Os Bornaus eram... Aqui tem umas coisas, né? Antiga, né? Tem, tem... Sincerro. Eu tenho sincerro, é que é antigo ali. Uma galinha grita. Aqui o que é? Aqui embaixo? Aí era um pátio, aí foi plantando uns arvoredos. Virou uma floresta? Por quê? Aí, ó. Fergamota, tem banana aí, ó. Ah, aqui é a Vera de Rio, né? Daí dá banana. Tem banana este ano, agora. Olha os buchazinhos. Olha só, pessoal. Buchazeiro, banana. Virou uma suorquinha para a pizza inteira. Aham, olha só. Buchazeiro, não pede nada. E é engraçado aqui, virou uma floresta mesmo, né? Verdade. Ah, o senhor faz um leitão... A pururuca recheada. Borrego. Aqui, o que o senhor usa aqui? Aí é para pendurar as carnes, salame, faz a fumaça aí embaixo. Tem um queijo ali, ó. É. Olha só, não. É. Olha aqui, ó. Tem um ovo aqui. Muito show de bola. É, porque eu já falei, sabe? Aqui é mais fácil, né? Aqui era o quê? O que o senhor fazia aqui? Passar do esterco. O esterco do chão batido. Reboco. É, reboco. Reboco. Há pouco tempo, né? Pouco tempo. Antigamente, eles manhavam os feijões no reboco, né? Tem um cavalo. Trigo. Escute, para nós ir terminando, qual é um conselho que o senhor dá para as pessoas? Olha, é usar dois dedinhos de pinga, usar a mulher três vezes por semana com 90 anos e é só alegria. É louco. Eu não duvido hoje. Tá vendo? Obrigado. Olha, agradeço o senhor por deixar nós filmar. Ô, nós tivemos aula com o senhor aqui de tanta cultura, de tanta coisa boa hoje aqui. Muito obrigado. Vai lá para fritar o peixinho. Ah, tem lá. Dona Elieta, muito obrigado. Qual é um conselho que a senhora deixa para as pessoas? Que continue acompanhando nós e seguindo essa vida que a gente tem saúde e memória boa e paz, né? É, é um grande exemplo, a referência, né? Gente aqui no sítio tem paz, se governa, né? Saudade das filhas eu tenho, né? E as filhas não moram mais no sítio? Não, moram no Iblumenau. Foram para se dar. Foram já faz, acho que 20 anos a mais velha. Tem profissão, estão trabalhando, estão seguindo a vida lá, né? Sim, sim. Cada um já fez raiz para lá, né? Tem família e tal, né? Eu tenho um neto. Um netinho. Um netinho de 5 anos, o Arthur. O Arthur. Tá bom, um abraço para o Arthur aí. É. Obrigado, viu? Agradeço a senhora. Fica com Deus. Você também. Olha só, pessoal. Eu vou saindo por aqui. Eu vou sair aqui por dentro. Eu vou sair lá no galpão. Aqui é o galpão já, né? E eu vou sair na mangueira aqui para nós terminarmos. Gente, uma riqueza, viu? Uma riqueza a gente poder mostrar tudo isso aqui. A gente vai compartilhar com vocês o canal. Tem umas vaquinhas aqui. Tem umas vaquinhas aqui que estão... Estão arrodeando os terneiros, porque os terneiros estão no piquete de lá. Tá bom? Deixa eu sair aqui. Gente, é riqueza isso aqui. A gente poder compartilhar com vocês do Brasil e do mundo. Toda essa riqueza desse lugar. Olha, os cachorros me estranharam lá. Deixa eu virar aqui. Pessoal do canal, peço para vocês que estão do outro lado, deixa o like, compartilha. Se inscreva que o nosso canal vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um link aí para vocês do outro vídeo nosso, do sítio da roça. É só clicar e assistir. Gente, show de bola. Eu acho que valeu a pena todas as suas prós aqui. Ai, meu Deus do céu. Carne na lata. Show de bola. Obrigado, gente. Um grande abraço. Obrigado, gente.